Olá, meninas! Olá, meninas! Tudo bom, gente? Espero que sim, né? Que Deus nos guarda muito, né, gente? Precisamos muito, né? Que Ele nos proteja. E se você gostar desse vídeo, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário que ele vai me ajudar muito. Olha só, gente, tão pequenininha, né? É esse nome que tá aqui, ó. Golden Fire. Olha só que linda. Muito pequenininha. Essa daqui, eu comprei ela no Garden. Ó, dia 3 de 2 de 2023. Mas eu comprei sem flor. Olha que linda. Tem mais um botão aqui, ó. Olha que maravilhosa, gente. Que cor mais linda, né? É bem pequenininha. Essa é pequena mesmo. Ó, tá vendo? Bem pequenininha. Aqui tem um botãozão lindo. Olha isso, gente. Que maravilha, né, gente? A planta é tão assim. Ela é muito grata, né? Porque a gente cuida tão bem, graças a Deus, né? Olha só. Gente, molhei ontem. Hoje eu vou ter que molhar novamente. Gente, ó. Vou ter que molhar novamente. Tá assim. Gente, mas tá muito seco. Muito seco. Garganta ruim. Tudo ruim, sabe? Meu Deus do céu. Me conta aí como que tá na cidade de vocês aí. Gente do céu. Molhei tudo ontem. Olha as raízes, gente. Olha que espetáculo. Olha isso. Molhei tudo ontem, gente. Hoje eu vou ter que molhar de novo. Olha só. Como que ela gostou daqui, ó. Aqui tem duas. Aqui tem uma. Olha que linda, gente. É maravilhosa, né? Ó. Uma. Vai abrir duas aqui. Olha que bacana, né? Gente, é muito lindo, né? Muito lindo. Agora, tão lindo quanto... Olha isso. Olha isso daqui, meu povo de Deus. Olha só, gente. Olha isso. Não é lindo? Ai, meu Deus. Quatro flores lindas, maravilhosas. Essa daqui eu comprei no Orquidário Quatro Estações. Replante. Essa daqui é uma bronze. Ó, tá vendo, ó? Eu plantei e usei bastante Vitagold pra ela enraizar, porque ela não queria enraizar. Aí eu usei o Vitagold, ela enraizou, que foi uma beleza. Ó, coloquei ela aqui no tronquinho. Dia 12 do 2 de 2022. Fez um ano, né? Mas olha como que ela enraizou, gente. Vou falar uma coisa, hein? Vitagold pra enraizar a orquídea é uma benção. Olha só, gente. Olha que maravilha. Pegou esse tronquinho de sanção todinho pra ela. Olha que coisa mais linda. Ó. Gente, esta bronze, essa orquídea bronze, ela é muito, mas muito bonita. Olha isso, pessoal. Ela tá começando a abrir, gente. Ó. Linda, né, pessoal? É linda demais, né, gente? Eu ia dar uma seguradinha nela aqui, ó. Mas eu fiquei com medo de quebrar igual eu quebrei uma da outra. Ah, meu pai. Aí a gente fica muito triste, né? Olha isso, gente. Que cor, né? Isso daqui, ó, não é vinho, não é rosa, é um... É uma mistura de rosa com vinho, e aqui dentro bem amarelo, tá vendo? Nossa, gente, minha garganta tá tão seca, a nariz tá tão seco. Isso é porque, ó, a gente toma água o dia inteiro, se refresca o dia inteiro, né? Gente, olha esse amarelo aqui. É um bronze mesmo, né, gente? Olha só. É bronze mesmo. Aqui é amarelinho, aqui é bem bronze. Olha que lindo. É maravilhoso, né? E tá no tronquinho, gente. Como elas amam tronquinho. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, gente, que pega isso pra vida de vocês. Quer ter uma orquídea? Ó. Perdão, gente, a garganta tá arranhando que tá, ó. Vaso de barro. Tronquinho. Cachepô. Cachepô ainda é menos. Ó. Gente, reguei ontem, ó. Aqui embaixo tá úmido. Aqui em cima já tá molhado, ó. Virou até a tampinha. Ó, aqui embaixo tá úmido, aqui tá seco. Reguei tudo ontem, tá? Reguei tudo ontem. Então, olha essa raiz, gente. Então, uma dica importantíssima. Vaso de plástico, nem tanto, tá? Ó, vaso de barro. Tronquinho. Tronquinho. É, ó. Gente, calor que tá hoje, hoje, tá muito queijo. A gente tá 30, não sei quanto. Gente, é rega. É rega. Isso daqui, ó, não é falta de rega. Isso daqui é a traseira que ela vai descartar. Tá vendo, ó? Olha essas raízes. Poderosas, né? Mas por quê? Gente, aqui rega diária. 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 Reguei tudo ontem. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Se eu fizer assim, ó. Desse jeito aqui, lá dentro tá úmido. Mas olha as folhas, ó. Tudo seco. Tá vendo? Tudo seco. Então, gente, uma dica valiosíssima. Tronquinho, vaso de barro, cachepô também. Gente, rega diária. Diária. Ó. Por que que ela tá linda desse jeito assim? É rega diária. Olha, hoje, como tá muito quente, eu vou regar ela tardezinha. É, aqui já não tem mais sol, ó. Agora, eu poderia regar. Mas por que que eu não rego agora, pessoal? Porque elas ainda estão quentes. Ó. Se eu fizer isso aqui, ó. Elas ainda estão quentes, ó. Então, esse horário no verão, que, ó, gente, tá parecendo... Eu falei verão, mas, assim, tá parecendo verão, né? Não é. Esse horário, assim, ó. Você põe a mão aqui, ó. Ó. Tá quente. Muito quente. Então, esse horário você não rega. Espera um pouquinho mais tarde. Muito calor. Eu rego mais ou menos entre quatro e meia e cinco horas da tarde. É este horário que eu rego. Porque se eu regar mais cedo, eu posso judiar delas. Queimar, né? Queimar, né? E não pode, gente. Tá? Olha que linda. Então, gente, é uma dica de ouro. Dica de ouro, né? Então, quer regar sua orquíde? Espere quatro e meia e cinco horas da tarde. Faça uma boa rega. Olha, gente. Eu faço assim, ó. Eu começo daqui. Eu vou aqui, ó. Faço um chuveirinho de mangueira e vou em todo mundo. Aí, cheguei lá no fundo, só que vou falar uma coisa pra vocês. A primeira mangueirada não molha, tá, gente? A água fica aqui em cima, ó. Tá? Então, eu volto de novo com aquele chuveiro de água e começo a molhar todo mundo aqui. Eu faço isso de duas a três vezes, gente. Porque elas sofrem muito no calor. Sofrem muito no frio e sofrem muito no calor. Então, a gente tem que dar... É... Tem que ajudar elas. Porque senão, gente, elas vão sofrer muito. Porque se agora estamos em mês de agosto, tá desse jeito, imagina daqui uns dias. Olha só isso. Que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. Então, se chover, ó. E quando eu vou regar, eu tiro, tá, gente? Eu tiro daqui ou então eu ponho um saquinho aqui, ó, tá? Pra não entrar água aqui dentro. Porque se entrar água aqui, ó, abraço. Tá bom, gente? Então, essa dica vale ouro, né? Dica vale ouro. Pega isso pra vida de vocês. Olha a minha mocinha. Olha que linda já... ainda, né? Mas já está secando. Olha só, gente. Ainda tem... Ó, reguei ontem, ó. Tá vendo? Tá verdinho, ó. Mas hoje eu já vou jogar mais uma mangueirada aqui. Olha só, gente. Ela deu tantas flores, tantas flores. E... Olha só que coisa maravilhosa. Mas é maravilhosa essa orquídea, né? Maravilhosa. Espero que ela não sente que eu tirei umas filhinhas dela pra mandar. Olha que espetáculo. Olha que espetáculo, gente. É linda, né? Olha isto. Ô, Deus bom, né? Que coisa linda, né, gente? Maravilhoso, ó. Então, tá, gente. Queria mostrar mais um pouquinho pra vocês. Olha essa daqui que eu coloquei no tronco, gente. Ainda tá impecável. Olha só. Olha que cor linda. Tá no tronco, ó. Raiz foi pra todo lado ali. Olha que linda. Aqui, ó. Ó. Meus dendróbios. Eu vou tirar eles daqui. Se Deus quiser. Tá bom, pessoal? Então, fiquem todos com Deus, tá? Ótimo dia pra cada um de vocês. Beijo grande. E até qualquer hora. Beijo. Tchau. Obrigado.